Meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Esse vídeo que eu estou te trazendo é um vídeo muito interessante, muito forte. É uma experiência que não é qualquer um que tem essa experiência, não. O pastor Gabriel Bezerra, um pastor muito bem conceituado, e ele vem falando de uma experiência que ele teve. Ele fala que é até difícil de falar isso, porque não é todos que acreditam. E também, eu não sei se todos aqui vão acreditar, mas ele deixa bem claro, e ele não tem vergonha de falar. Ele viu Jesus, e ele perguntou coisas que nem tudo ele pode falar, mas ele fala algumas coisas, ficar de cabelo em pé. Não vou nem falar as outras coisas que eu costumo falar aqui no vídeo, para poder ganhar tempo. Só vou te falar uma coisa, se você precisa de uma renda extra, no final desse vídeo, eu te ensino como que você pode ganhar de 100 a 600 reais na sua casa, com a sua internet. Preste muito bem atenção, é algo muito edificante. Ele ficou 21 dias em consagração. É algo muito forte. E ele viu Jesus e falou com Jesus. Preste bem atenção. Minha experiência mais forte que eu tenho, hoje eu tenho até dificuldade de contar ela, porque numa geração de tanta incredulidade, eu causo até desconforto em alguns, porque é muito forte, tem que ser muito espiritual para crer no que eu vivi. O pessoal quase endoido quando viu o testemunho do pastor Jonathan Carlo lá no nosso podcast, que o anjo encheu o bujão de gás lá dele. Pois é, eu vi isso daí. O pessoal não consegue crer mais nesse tipo de coisa. Mas o que acontece? Foi minha maior experiência. Eu vi uma menina de sete anos, ela foi arrebatada em um congresso. E quando ela voltou, ela teve visões do pastor e de vários irmãos da igreja. O que Deus estava querendo de cada irmão, consertar isso e aquilo. O pastor, ela viu o pastor vestido de vestes brancas. E eu pensei, se essa menina teve essa experiência, eu posso ter também, eu quero. E eu entrei em um propósito de 21 dias, jejuando de seis da manhã às seis da tarde, orando no mínimo duas horas, todas madrugadas. E eu falava, Jesus, eu quero ter uma experiência, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado. E quando foi no 18º dia, com 18 dias, cara, eu estava tão cheio de Deus. Eu não tinha carro. Que eu ia pregar, quando eu entrava num ônibus, as pessoas endemoniavam. Elas travavam assim, eu falava assim, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, repreende, não me deixa manifestar aqui, não. Ela expulsava ali, baixinho mesmo. E no 18º dia, eu cheguei na casa da menina, que era jovem lá da igreja, né? A gente sempre ia junto pra igreja. E eu, debilitado já, quando eu chamei ela, alinei o tio dela, que é um endemoniado, rolando no chão. Eu te odeio, eu te odeio. Eu falei, eu também não gosto de tu não, Satanás. Sai dele, em nome de Jesus. Aí nós saímos pra chamar outra menina. Quando nós chegamos lá, o cachorro da menina depurou. Aí começou a rolar no chão, babando. O cachorro tá passando mal. Na hora eu entendi. Falei, é demônio. Falei, o cachorro tá endemoniado. Ela falou, acho que o cachorro não é endemonia, não. Falei, esqueceu dos gadareno. Os demônios saíram, entrou nos porcos. Falei, em nome de Jesus. O cachorro levantou, bom sim. Aí tal, concluí 21 dias. Aí eu fiquei sete dias só orando. Aí entrei de novo, mas só que não 21. Sete dias de seis da manhã às seis da tarde, jejuando. Porque eu queria ter uma experiência com Deus. No quarto dia, quando deu seis horas da tarde, eu dobrei o joelho e fui orar. Entreguei ali o propósito. Comi alguma coisa. Na verdade, foi no terceiro dia. E eu dobrei o joelho ali em casa de madrugada, orando. Quando eu comecei a orar, 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 orar. Ora, eu sempre, o amigo meu, Bruno, ele dizia uma coisa direta. Ele falava, eu gosto de orar com a luz apagada, porque qualquer clarão é Deus. Aí eu peguei aquilo pra mim, eu orava de porta fechada, com a cara no pó, assim, ajoelhado. E eu tô ali orando, orando, orando. Quando eu pensei que não descia um ser próximo a mim, eu não olhei pra ver esse ser. Mas eu senti quando esse ser desceu, assim. E ele encostou as mãos nas minhas costas, assim, um ser de branco. Cara, quando ele encostou as mãos nas minhas costas, eu senti tanto poder de Deus. Tanto poder de Deus. Foi a vez que eu mais senti poder de Deus na minha vida. Eu comecei a falar em línguas estranhas que eu nunca falei na minha vida. Eu nunca vi ninguém falar. Mas eu senti tanto poder, tanto poder. Não tem como explicar. Era como ondas elétricas passando no meu corpo de baixo pra cima, de cima pra baixo. Um fervor tão forte, tão forte, que por fim, o meu corpo inteiro eu só sentia fogo e a minha boca falando em mistério. E eu comecei a flutuar, cara. Comecei a flutuar, flutuar, flutuar. Quando eu fiquei um palmo do chão assim, eu fiquei com medo de aquilo acabar de uma vez e eu caí e me machucar. Aí eu virei pro lado. Eu pensei, se eu cair de lado, eu machuco menos. Só que na hora que eu virei, cara, eu voltei pro chão. O arrependimento da minha vida. Aí aquele ser saiu. Aí eu fiquei assim, maravilhado com aquilo. Maravilhado com aquilo. Aí no outro dia, era o quarto dia desse propósito. Quando eu terminei, seis horas da tarde, eu fui comer, cara, não tinha comida. aí eu peguei, deitei, dormi, botei o celular pra despertar três horas. Três horas da manhã, eu levantei pra orar. Eu dobrei o joelho, eu falei, Deus, eu tenho o hábito de orar duas horas, de três a cinco. mas hoje eu tô muito debilitado, tô triste, porque não tem comida em casa pra comer. Mas ainda assim, eu quero ter uma experiência contigo. Se o senhor quiser, pai, me dá uma experiência. E eu deitei na cama. Quando eu deitei na cama, desceu do céu um clarão, um ser de branco entrou dentro do meu quarto, cara, e pegou na minha mão. No que pegou na minha mão, eu relutei, cara, eu fiquei com medo. Por quê? Ele pegou na minha mão e puxava o meu espírito do meu corpo. E eu fiquei naquela batalha travada, travada, ele puxou de uma vez, aí eu... Fiquei em pé e olhei eu deitado na cama. Aí aquele ser pegou no meu ombro e uma voz suave disse, vem comigo. aí a gente subiu com uma velocidade terrível. Passou pelo esse céu aqui de estrelas, nuvens, aí a gente entrou em outro céu que era muito claro. Era tão claro. Viu uma luz tão forte lá. Lembra aquelas máquinas fotográficas antigas? Quando fotografasse o fotógrafo era cego. Era mil vezes mais claro que aquilo lá. Aí eu fiz assim, aí aquele ser pegou e me trouxe e me colocou num quarto. O quarto era igual aquelas telhas eternitas cinza. Quando ela está nova, quando molha não fica tipo um cinza cor de um. O quarto era todo daquela cor. O quarto... Aí próximo ao meu lado, assim, ele me colocou na porta. Eu olhei aquele quarto, tinha um altazinho no canto e tipo um púlpitozinho no canto. e aqui eu percebi que um ser começou a caminhar. Ele era invisível, eu não via, mas eu percebi que era um ser que começou a caminhar que cada passo que ele dava ficava uma marca de pés de fogo, subia o fogo assim e apagava. Aí quando esse ser caminhou pra detrás daquele altazinho, aí eu vi aquele clarão de novo. Aí eu baixei o olho assim. Aí quando eu levantei, cara, eu vi um homem vestido de branco que eu ficava assim tentando olhar o rosto e não conseguia, era como a luz do sol, mas eu via do ombro pra baixo e o rosto que com a luz do sol eu ficava tentando olhar assim, não conseguia. Quando eu olhei assim, dentro de mim veio aquele discernimento, é Jesus. Aí automaticamente eu olhei pras mãos e quando eu olhei pras mãos, eram morenas da cor das minhas. Isso me chama atenção. Alguém vai dizer, é o Jesus do alto da compadecida? Não. Mas as mãos eram morenas e bem nessa divisão aqui tava o furo e a marca de sangue nos dois braços. na hora eu perguntei, é tu, Senhor Jesus? É o Senhor mesmo? Aí, cara, aquela voz suave ecoou, sou eu. Macho, quando eu vi que eu tava diante de Jesus, eu fiquei doidinho. Eu comecei, Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? aí eu falei, Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, pelos cegos, surdos, mudos? Ele disse, ainda não. Abre as suas mãos. Abre a sua mão direita, melhor. Aí eu abri a mão. Aí ele veio com um quadradinho que era da mesma cor, cinza, e colocou na minha mão. Aí eu falei, Jesus, por que que não se converte tanta alma igual antigamente? Aí ele disse, naquele grande dia, muitos me dirão Senhor, Senhor, e eu vos direi apartáveis de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Aí eu não tive coragem de perguntar mais nada. Aí, como eu tinha vontade, assim, eu tinha um desejo de conhecer o inferno, porque eu tinha na mente que se eu visse o inferno, nunca mais eu desviava. Aí eu falei com Jesus bem assim, Jesus, eu posso conhecer o céu? Aí ele disse, aproveita o anjo. Aí o anjo pegou no meu ombro e saiu voando comigo, num jardim, do tamanho da terra, não tinha pinha, coisa mais linda. Aí eu disse para o anjo que estava me levando, eu quero ver o inferno. Aí esse anjo, ele desceu comigo para a terra e foi lá para o rumo do Polo Norte. Eu entendia que era o Polo Norte, lá, por causa das geleiras, e a gente foi nas montanhas de gelo e entrou num lugar na terra, dentro da terra, e chegava num lugar que tinha como se fosse um buraco, assim, só que a gente não conseguia passar no buraco. Aí o anjo falava não dá para passar. Aí eu pegava e colocava o ouvido no buraco, assim, meu irmão, eu ouvi gritos que só de lembrar o mesmo pio todinho. As pessoas gritavam Ah! Socorro! Me tira daqui! Já paguei pelas coisas pequenas. É como se estivessem massacrando uma pessoa e ela gritando. Foi o que eu ouvia ali. Aí daqui a pouco as pessoas xingavam a Deus como se fosse culpa de Deus ele estar ali e eram gritos horríveis. Aí aquele anjo falou bem assim Só Jesus tem a chave do inferno. Aí eu, em vez de ter conhecido o céu, um monte de coisa, eu falei com o anjo Se não dá para ver o inferno, me leva para casa. E aí o anjo pegou no meu ombro e veio numa velocidade e ele me jogou no meu corpo assim. Aí nunca eu aumentou no corpo levantei cara eu não consegui dormir. Passei a noite todinha orando orando no outro dia eu estava caminhando parecia que eu estava pisando em um colchão eu estava caminhando assim aí eu andando eu ouvi um barulho nas minhas pernas quando eu olhei moço, minhas pernas eu estava pegando fogo minha visão espiritual abriu de um jeito naqueles dias assim que eu fiquei assim meu Deus aí eu cheguei na igreja aí o pastor leu aqueles salmos só os limpos de mão e os puros de coração viram a Deus eu fico pensando meu Deus eu vi Jesus eu vi Jesus eu vi Jesus eu vi Jesus todo mundo que eu vi eu queria contar essa experiência até que com o tempo eu parei de contar essa experiência porque hoje é difícil contar uma coisa dessa você falar que você flutuou cara orando hoje para muitos cara é uma loucura mas eu creio na Bíblia como quando ela foi escrita eu creio que Jonas foi engolido por um grande peixe se a Bíblia dissesse que ele engoliu o grande peixe eu acreditava eu creio em tudo que Filipe foi transladado eu creio no poder sobrenatural de Deus eu fui arrebatado eu vi Jesus essa foi a minha maior experiência espiritual meu Deus meu Deus meu Deus não Deus ele meu Deus é muito bom com a gente é muito bom é muito bom não para fechar meu Deus em alto nível em alto nível cara a gente fica eu sempre falo com todos os testemunhos sabe a gente fica toda vez impactado toda vez impactado sabe é muito assim são são coisas que Deus faz que a gente nem imagina ó saudoso pastor Marco José eu morei em 2017 2018 em Acreuna Goiás e lá eu congreguei com o saudoso pastor Marco José Faria pastor Marco ele ficou mais 13 anos se não me falo a memória fazendo hemodiális toda segunda quarta e sexta ele era grandão igual eu só que fortão e no final ele estava pequenininho que o Zó se atrofiou né ele quebrou o feno o carro numa cadeira de roda ele conseguia levantar cara o culto de doutrina lá aparecia congresso em Acreuna na Goiás eu tenho várias testemunhas o pastor Marco é o homem que eu vi com os meus olhos e eu não vi outro pra ter tanta unção igual ele tinha e eu não estou falando isso porque ele morreu porque a gente falava disso nele em vida eu nunca vi podia o culto estar frio do jeito que fosse quando ele pegava no microfone era um absurdo eu queria ter tido o privilégio de ter feito um podcast com o pastor Marcos a unção que estava sobre a vida dele era fora do comum fora do comum e quando eu mudei pra Acreuna eu fui congregar com ele um dia ele me chamou pra ir almoçar e ele me contou uma experiência cara que eu demorei parar de chorar em cima da mesa ele disse olha Gabriel Jesus me arrebatou e eu vi as doze portas aquelas portas grandonas de ouro e eu tinha um ser comigo e eu falava eu queria entrar e aquele ser falou toca na porta ele disse que quando tocou na porta a porta começou a se abrir no que a porta começou a se abrir lá dentro um barulho santo santo tremia tudo santo santo quando a porta abriu tremia tudo santo 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 aí toda vez falava santo tremia tudo aí ele disse que começou a entrar quando ele começou a entrar ele viu os vinte e quatro anciões quando eles diziam santo santo estondava tudo tremia tudo santo 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 aí ele andou mais pra frente ele disse que viu serafins quando eles diziam santo 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 ele disse que tremia que ele custava ficar de pé aí ele continuou andando pra frente o próximo o próximo que ele viu quando ele andou mais pra frente ele falou aí eu vi a igreja um mundaréu de gente vestido de branco quando a igreja dizia santo ele disse que tremia tanto que ele faltava cair santo tremia santo santo tremia tremia ele olhava assim e falava eu quero ir pra lá aí o anjo jogava ele lá quando o anjo jogava ele lá ele disse que ele caia lá no corpo glorificado e a boca dele abria sozinha santo tremia santo santo cara quando ele me contou assim porque eu não consigo contar da forma que realmente ele viveu eu fui tomado em lágrimas naquela mesa que eu não consegui parar de chorar parar de chorar meu Deus era muito forte cara aquilo que os olhos não viram nem ouvido nem chegou no coração mano cara é coisas sobrenaturais experiências nossa gente eu tenho você tem cada irmão que a gente encontra cara ser crente não é normal é fora do comum pois é meu Deus vamos partir pra encerrar vamos vamos encerrar então eu posso deixar uma palavra pra encerrar com certeza olha só foca em mim eu quero deixar uma palavra pra você aqui nesse final de podcast o mesmo Deus que te permite ter um momento de glória andando por cima das águas é o mesmo Deus que estende as mãos e te segura quando você começa a afundar assim foi na vida de Pedro Pedro andou por cima das águas só que o vento forte a tempestade as ondas fizeram com que ele afundasse mas o mesmo Jesus que autorizou ele a andar por cima das águas foi o Jesus que estendeu as mãos Jesus não está conosco só quando nós estamos andando por cima das águas quando nós estamos tendo momentos bons momentos de glória o dia que a gente afunda ele estende as mãos e segura a gente ele não vai te deixar afundar por completo talvez você está vivendo momentos da sua vida que você não está nos seus dias de glória você já viveu momentos de estar andando por cima das águas a sua fé lá em cima em alto nível inabalável mas hoje sua fé não está tão forte talvez a enfermidade as ondas da enfermidade as ondas do pecado as ondas da frieza espiritual as ondas da dificuldade financeira te assolaram e você já não tem mais aquela fé mas eu tenho uma palavra para você você não vai afundar o mesmo Jesus que te permite andar por cima das águas e ter momentos de glória é o mesmo Jesus que estende a mão e te segura e não te deixa afundar Deus não é só contigo nos momentos bons nos momentos de dificuldade ele está segurando nas suas mãos receba essa palavra que Deus em Cristo te abençoe muito bem meus irmãos vocês assistiram agora eu gostaria de saber da sua opinião deixa o teu like deixa o teu joia é muito importante para o canal não deixe de compartilhar porque quando você faz isso YouTube entende que o conteúdo é relevante e manda para outras pessoas vai estar aqui embaixo o link do canal seguindo Jesus é um canal benção de Deus é um canal abençoado e vários podcasts interessante da onde vem essa fonte e vocês vão gostar desse canal o link está aqui na descrição e que agora com o vídeo como que você consegue uma renda complementar de 100 a 600 reais na sua casa com a sua internet com o seu celular enfim não é joguinho tem que trabalhar um botão aqui embaixo seja membro assinante 4,99 ou 14,99 e é um valor baixo mas vai nos ajudar muito por mês e não tem fidelidade você pode descadastrar a qualquer momento ou a chave Pix está aqui embaixo você pode ser um semeador da boa semente o senhor falou comigo aqueles que plantar no seu ministério será sete vezes mais tá bom que Deus te abençoe tudo que você colocar as tuas mãos abençoado será fique com o vídeo agora e fique na mais perfeita e gloriosa paz do senhor e salvador Jesus Cristo olá meus irmãos se você ficou comigo aqui até agora nesse momento é porque você quer saber como que você consegue uma renda a mais no seu orçamento e vai de 100 a 600 reais na sua casa com a sua internet e com o seu tempo vai depender da sua dedicação e um serviço honesto listo eu creio que vai te ajudar o não você já tem você pode procurar o sim aí você vê se vai ser válido para a sua vida ou não já tem algumas pessoas sendo abençoadas eu creio que vai ser benção para a sua vida não é nada de joguinho não é nada de ficar brincando não vai ter que ter um esforço um trabalho né vai requerer uma atenção sua mas você pode fazer na sua casa com o seu celular aqui no primeiro comentário tem um link fixado chame a hermana Garcia aqui no primeiro comentário tem um link fixado chame a hermana Garcia ela vai te dar o caminho entre as pedras ela tem uma mentoria e ela vai te falar como que funciona para você ter de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas com a sua internet com o seu celular e na sua casa vai depender da sua dedicação tá bom que você vem aqui no primeiro comentário chame ela eu tenho certeza que se for válido para você será benção é uma complementação a mais no teu orçamento e Deus te abençoe que a mão de Deus venha prosperar na tua vida em tudo em nome do Senhor Jesus e Deus te abençoe e Deus te abençoe e Deus te abençoe Obrigado.